Oi. Então, a gente tá aqui com a Lucimar. Faz um ano, né, Lucimar, que você já fez. Foi ano passado, não foi? Foi. Fez um ano em setembro. Um ano em setembro. A gente tá retornando pra fazer a manutenção dela. Conta um pouquinho como foi a sua experiência nesse ano, com o seu tratamento. O que você achou, Lucimar? Sim. Muito bom, viu, doutor Cleber? Muito bom. Eu tô muito satisfeita, viu? Agradeço você demais. De quando eu cheguei aqui, como eu estou hoje. Minha autoestima lá em cima. Mas é lá em cima mesmo. Eu era muito sensível à dor. Até isso acabou de mim. Passou, acabou. Não sou mais sensível à dor, sensível à dor. Não tenho mais nada. Muito bom. Eu agradeço demais, demais a você por esse trabalho perfeito que você fez em minha boca. Muito obrigado, Lucimar. Você lembra por quantos dias a gente começou o seu tratamento e quantos dias a gente terminou? Do dia da cirurgia? Dois dias. Dois dias, né? Foi dois dias. Eu vim 24 horas aqui, depois da cirurgia pra gente fazer os implantes. Nem parece que podia ser tão rápido assim, né? Não, não. Não achei que fosse. Então tá bom. Obrigada, viu, Lucimar? E assim, eu quero dizer também assim, a quem precisar, não é um preço baratinho. Não, não. Mas é uma coisa muito boa. Muito boa. Não dá dor de cabeça, né? Não. Acabou. É tranquilo, ó. Tá bom. Obrigado, Lucimar. De nada. Eu que agradeço, né? Tamo aí. E o Feliz Natal, viu, também, para todos que estamos assistindo. Feliz Natal. Boas festas, né? Boas festas. Em casa, viu? Em casa. Lucimar vai comer de tudo esse ano. Bom. Ano passado não deu, mas esse ano vai dar. Dá, eu estou. Valeu.